Parte de toda essa galera ligada aqui na Band, viva a alegria e o prazer de estar aqui novamente com você. Falamos de um templo do futebol mundial, falamos da Vila Belmiro, a casa do Santos, que nesta segunda rodada do Brasileirão Chevrolet 2015 encara o time do Cruzeiro. O Henrique, né? Como era conhecido aqui em São Paulo. E começa a rolar a emoção no campo da Band. Partiu, Santos e Cruzeiro pra você. A sobra de bola é do Cruzeiro, que tenta botar um pouquinho mais de velocidade. Vai se mandando o Marquinhos, saiu o cruzamento, olha o William, dominou o William na grande área. E chegou batendo de qualquer maneira o David Bras, quase a pronta, só que já estava sendo marcado o impedimento. Pro Ricardo, vai embora o Ricardo, vai bater daí, explodiu em cima do Manuel, sobrou pro Ricardo. O chute cruzado, ela vai pela linha de fundo. Tá no futebol? Tá na Band. Aí o Erle foi pra cima. Na segunda imagem eu fiquei prestando atenção por que que ele bateu o rosco. Vai lá, Teo. Giovânio, pra cima da marcação do Rodrigo Bruno. Giovânio, meio Giovânio, vai bater o Giovânio, bateu! Pra defesa do goleiro Fábio Neto. Aí o Giovânio um craque de bola. Esse menino tem um futuro incrível. Vitor Ferraz, William na marcação, coloca na frente o Vitor Ferraz, limpa o Vitor Ferraz. Uma grande jogada, sai o cruzamento! De cuca legal, Robinho! Se antecipando a marcação, colocando pela linha de fundo, quase, quase sai o primeiro gol do Santos. Uma jogada individual do Vitor Ferraz, Neto. O que você pedia? Lateral em cima. Exatamente, lateral em cima. Afasta de qualquer maneira o Fabrício. Arrascaeta, em cima dele o Chiquinho agora. Foi bem o Chiquinho. Já fez o passe pro Robinho. Vai levantar essa bola o Robinho! De cabeça o Ele, ela toca no travessão e vai pela linha de fundo. Aí sim! Aí a categoria do Robinho, subiu bonito o Ele. Agora acertou a bola e ela toca no travessão, Neto! A verdade é, eu gostaria de falar desse lance, né? Que é o mais importante e é o que nós gostamos de assistir. Eu não sei se ele tava impedido ou não, e aí o bandeirinha. Mas a batida do Robinho é a batida perfeita, né? A marcação do Bruno Rodrigo. Giovânio, na grande área, pedalou. Já saiu da marcação, fez o toque atrás pro Robinho. Vai bater pro gol! Bateu pra fora! Ela tocou ainda na zaga! Essa é a jogada que gosta da equipe do Santos. A velocidade sempre com o Robinho. O Giovânio sendo acionado. O Robinho girando, batendo. Aí apareceu o Manuel. Agora sim ele foi para o céu. E a bola vai pela linha de fundo. Vamos até 47. Lucas na cobrança. Uma bola mais aberta. David Braz subiu com ele também o Henrique. A bola tá subindo, tá descendo o Williams. A reclamação dos jogadores do Santos. Mas a posse ainda é do Santos. Tentava a jogada o Robinho. Essa bola saiu, essa bola saiu. E uma reclamação geral em cima do árbitro. Não agora. Agora que ela saiu. Será que é? Agora ela vai sair. Agora ela sai. Robinho. Domina o Robinho. Sai do primeiro. Liga com o Giovânio. No mano a mano ele é um perigo danado. Giovânio. Vai pra cima o Giovânio e vai bater pro gol! Gol! Sou o alvinegro da vila Neopinho. O Santos vive no todo mundo. É do Santos! É do motivo de um todo o mesmo. O Giovânio! Com muita categoria. Ele ia pedalar lá pra cima do Fabrício. Olhou a posição do Fábio e falou, deixa que eu coloco no ângulo. Deixa que eu tenho categoria pra abrir o placar. Deixa que eu vou fazer a festa da minha torcida. E vem, aos 44 minutos do primeiro tempo, o garoto bom de bola, o danadinho Giovânio. Vai Santos 1, Cruzeiro 0, Fernando Fernandes. E não tem pra ninguém. Ele foi lá comemorar com a família, com todos no camarote. E o Robinho fez uma homenagem que um jogador pode fazer pra outro. Quando abaixa pra engraxar a chuteira do cara. E vem de novo o time do Santos. Tá pedindo a bola o garoto Giovânio. Primeiro o Lucas Lima. Parte pra cima o Lucas Lima. Passou o Robinho. Recebeu. Vai bater, vai bater, bateu. Sensacional o Fábio. Uma defesa impressionante do Fábio. Uma pancada do Robinho. Com a mão esquerda o Fábio coloca pela linha de fundo. É ele quem vai pra bola. É um bom momento. Deixou passar. É o Marquinhos. Uma boa defesa do Vladimir. É o Marquinhos que apareceu ali pra fazer a cobrança. Ele bate bem na bola. Observa aí. Ela toca na barreira. Vai lá o Vladimir. E coloca pela linha de fundo. Se manda o Lucas. Ricardo Oliveira pelo meio. O toque é feito pro Robinho. Robinho pro Ricardo Oliveira. Vai passando. Giovânio. Dominou com a coxa. Bateu pro gol. Agora ela vai pela linha de fundo. E ficou sentindo agora o Giovânio. Olha o lance de novo. Esse contra-ataque do Santos não é fácil não, Crack Neto. A grande verdade, né? Além do contra-ataque com o Lucas Lima, que não foi convocado pra seleção brasileira, que é um absurdo, né? Na minha opinião, o Lucas Lima não ser convocado pra seleção brasileira, já que ele, pra mim, foi o melhor jogador do Campeonato Paulista. Recuperou essa bola o Henrique. Abre lá do outro lado com o Fabrício. Pra cima do Vitor Ferrar. Sai o cruzamento. Passou pelo Chiquinho. Vai sobrando. Vai bater pra gol. Vai pintar um gol. Ela vai pela linha de fundo. No que ela quicou. Ela saiu do rumo. Se lamenta muito o Marquinhos. Ela quica. E vai pra fora, Neto. A verdade é que o cruzamento do Fabrício foi muito importante, né? Sobre essa rodada do brasileirão Chevrolet. Vamos para a cobrança do escanteio. Bola levantada. Toca de cabeça. Lucas pro Chiquinho. Ótimo ataque do time do Santos. A bola levantada. Tentava chegar por ali o Ricardo Oliveira. Tem sobra. O Robinho de cabeça pra fora. Ele pede o escanteio. O Abdo diz que é tiro de meta. Hoje, 8 da noite, é hora de morrer. Fim com os melhores vídeos da internet. Fique ligado no Top 20 da Band. E às 9 e meia da noite, você fica com pânico na Band. Olha ele aí. Olha o Ricardo Oliveira. Saiu o cruzamento. Corte por baixo do Bruno Rodrigo. E teve também gente que entrou na caderneta do Félix Bassol. Exatamente. Eu já te chamaria, Tel, pra dizer que Fabrício tomou o cartão amarelo por reclamação. Passou o Lucas Lima. Já recebeu o Lucas Lima. Tentou encontrar um espaço pra bater. Não encontrou. Pro Chiquinho. Saiu o levantamento. Vai passando. Pro Robinho. Pro Robinho. A bola foi salva em cima da linha. O Eurico salvou em cima da linha. Não foi o Eurico não. Foi o Fabrício. Em cima da linha salvou o Fabrício. Na batida do Robinho Neto. É, até que não deu tempo até pra cumprimentar o meu pensamento em relação ao Robinho. Robinho é um monstro jogando bola. Vai pra cima o Lucas Lima. Saiu do primeiro. Boa bola. Pro Gabriel. O Ricardo Oliveira tava no meio da área, ó. Observa. Mas aí, Neto, tem de bater, né? Ah, mas aí o Gabriel fez uma jogada incrível. A palavra de verdade que fez uma jogada incrível também foi o Lucas Lima, que pra mim é o melhor jogador. Porque o Lucas Lima bota a velocidade. Abriu o jogo pro Gabriel. Ricardo Oliveira tá esperando. A bola mais atrás com o Lucas Lima. Pediu também o Chiquinho. O toque no meio é pro Robinho. Dominou o Gabriel pro gol. Agora quem salvou foi o Eurico. O Robinho deixou o Gabriel na cara pra fazer. Já ficou na marcação. Passa pra receber e passa com velocidade o Marquinhos. É bom o ataque do Cruzeiro. O toque de cabeça. A bola vai pela linha de fundo. Não, Gabriel, Xavier. Não é assim. Como é que perde uma oportunidade desse? Olha onde passa essa bola, Crack Neto. Primeiro, numa assistência incrível. O que ele tinha que fazer? O torcedor do Santos que é o fim da partida. O Marcelo Oliveira que é o time pra cima. A pinta, Pérex Bassoff. Fim do jogo aqui na Vila Belmiro. O Santos com o golaço do Giovani. Vence pela primeira vez no Brasileirão Chevrolet. Vence por 1 a 0. A pinta, Pérex Bassoff.